Beleza galera, hoje é dia 20 de abril de 2017 e quando a gente pensa que já viu tudo que é absurdo possível no país a gente é surpreendido com essa notícia aqui ó Poder Legislativo, honra ao mérito A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas presta significativa homenagem a Vivian Amorim em reconhecimento a sua brilhante participação no reality show Big Brother Brasil 17 representando com honra, dignidade e beleza a toda a sociedade amazonense Manaus, 18 de abril de 2017 Então é isso que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Amazonas homenageando ex-Big Brother Então quando a gente diz que o problema é moral, ninguém acredita né Tá aí, um exemplo Obrigado